Salve, rapaziada! Vamos reagir a esse vídeo aqui, ó. Melhores gols do ano de 2022, o ano que acabou de acabar, beleza? Deixa o likezinho, se inscreva no canal. Gente, muito importante, não passe pra frente, presta atenção aqui. Hoje a gente tem um episódio do modo carreira, pra quem tá acompanhando. Muito importante, tá? Porque vocês vão decidir o futuro do Lucas. Eu falei que eu tinha um acerto com o time, uma ideia de transferência. De fato, realmente, isso eu tenho em mente, mas eu queria a aprovação de vocês, eu queria o voto de vocês. Pra vocês escolherem o que o Lucas deve fazer. Então assista o vídeo de hoje e me siga no Instagram também. Arroba LucasSGordeira, vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Porque vocês vão participar da votação que vai acontecer lá no Instagram. Já vai seguindo e assista o modo carreira hoje. Agora, vem comigo, vamos ver aqui o vídeo. Já tem um golaço aí, do nada aí do... Quer dizer, nem se isso foi gol, né? Apareceu o CR7 mandando uma bola meio estranha. Não tinha nada a ver com o Casemiro, mas enfim. É só uma aberturinha, né? Só uma aberturinha. Agora sim vai começar, rapaziada. O CR7 tá ali no primeiro pau. Eu confesso que foi bonito mesmo, tá? Foi um chute diferente que eu não vejo muito no FIFA. Eu não vejo muito isso. Isso que a gente sempre tá reagindo um vídeo aqui ou outro ali. Uma finalização diferente. E foi consciente, tá ligado? Não só a intenção do jogador, como o movimento foi muito bonito. Gostei. Se liga. Ele realmente fez o movimento e ele olha pra ver se a bola foi pra lá, ó. Se liga. Não foi um lance bugadão. Não foi um lance, tipo, meio artificial. Ficou legal. Ficou legal, no geral. Curti. Molina. Aí, Dali. Gol de bike do Messi. Uma coisa que eu quero fazer no meu modo carreira. Gol de bicicleta. Não consegui ainda. Quem acompanha sabe que eu tô na caça, né? Ultimamente eu não tive tanta oportunidade pra meter uma bike. Tenho que encaixar certinho, mas foi bonito isso aí também, mano. Molina faz o cruzamento e o Messi chega lá. Bola dá um beijinho na trave e entra. De falta. Vamos ver. De Maria. Ih, meteu lá o Ronaldinho. Meteu lá o Ronaldinho por baixo. Mandou bem de Maria. Se liga. E com três dedos ainda, ó. Não botaram o jogador atrás da barreira. Deu nisso, né? Se botam o jogador atrás da barreira, evitava isso. Ó, se liga. Bateu bem bonito, né? Olha lá, o Ronaldinho total, mano. O Ronaldinho não batia com três dedos, né? Mas batia assim por baixo. Ah, mentira. Rolou. É isso que eu quero fazer no modo carreira. Eu não consigo, gente. Eu não consigo nem levantar a bola nesse time, que sempre tem a marcação colada. Ó, ficou meio nada a ver essa levantada, né? O movimento da bicicleta até ficou bonito. Agora levantar a bola foi estranho. Mané. Nossa. Um power shot de muito, muito longe. Pouquinho depois do meio campo. Vamos ver a força que foi. 118. KM por hora. Eu mandei um 130, mas foi bonito isso aí também, hein? Sem chance para o goleirão. Uma batida seca. Rolou. Aplausos para esse gol, gente. Aplausos para esse gol. Porque a curva que ele meteu foi coisa linda. Claro que é bonito que é um voleio de longe, né? Mas olha o goleiro como foi mal nesse lance, né? Estava preso no chão. Ó. Pô, meu goleiro. Dava para ter pego, eu acho, hein? Vamos ver, cara. Nossa, o goleiro ficou preso no chão, pô. Ok, vai mandar um... No cobaldo aí. Toma. Golaço, cara. É uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Que eu tenho que treinar em off aqui para aprender essas batidas e reproduzir no modo carreira em outros vídeos. Olha que batida linda. 37 metros. 133 por hora. Caraca, mano. Ela vai assim, cai, ó. Bonitão, mano. Doideira, doideira. Golaço. CR7 nesse vídeo aqui está detonando. Aquele primeiro gol foi bonito. Esse também. Levantado estranho. Ajeitou estranho. Protegeu. Ah, não. Foi tudo bugado, assim. Foi tudo meio que na estica e meio estranho os movimentos, tá ligado? E agora o Darwin Nunes está com a face atualizada, né? Se você não atualizou o seu FIFA, atualiza aí, cara. Pior que a proteção dele foi bonita ali, mas... Toda a jogada foi meio estranha. Rafael Leão, hein? Nossa. Que isso, mano. Que batida. Um dos mais bonitos do vídeo também. E foi power shot, ó. Que isso. Vamos ver a força. 141. Que golaço, mano. E o goleiro pulou bonito, tá ligado? O goleiro não ficou preso. O goleiro foi tentar catar a bola mesmo, ó lá. Mas não deu. Baita golaço. E Charles? Paquetá. 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 Deve ter tipo uma carretilhazinha ali, tipo um escorpião, né? Olha lá. Paquetá aí, ó. Toma. Pô, foi da hora também. Foi da hora. E pegou o goleiro completamente. Brasil, Argentina. Todo mundo queria ver na Copa, mas não aconteceu. Pogba. No cobalt de novo. A batida foi no meio, mas a bola variou pra caramba, né? Vocês viram, né? Deve ter ido forte. Deve ter ido forte. Vinte e três metros. Cento e seis km, mas tava muito perto do gol, né? Vinte e três. Foi no meio, mas não deu pro goleirão. Ó, botaram um cara ali embaixo dessa vez. Nossa, se o cara da barreira não sai, a bola pegava nele, eu acho, mano. Ele se pressupitou. Mais um. Toma. Firmino, pô. Mas do Pogba foi mais bonito antes. Na minha humilde opinião. O que vocês acharam? O Pogba fez uma curva doida, mano. Não que não tenha sido bonito, porque gol de Olímpico sempre é bizarro. O cara, Benzema. Veio lá de trás, no meio da área. Esbau fez falta. Fez falta, mas não vamos tirar o mérito dele, que foi um baita golaço. Olha como ele derruba, chega empurrando, cara. Chegou, na moral, empurrando o jogador da Juventus. Foden. Daí, Foden. Ô, louco. Mas a marcação também deu aquela dormida, né? Bonito. Bonito. Mas convenhamos que a marcação estava frouxíssima, né? Ele acertou certinho o time da carretilha no goleiro. Olha o Ney. Tá, sério. Foi o gol mais inesperado do vídeo. Porque o Neymar estava virado para o outro lado. Do nada. Ele faz o chute, ele vira o corpo, bate. E o goleirão dá esse pulo bizarríssimo. Não vai ganhar o prêmio de mais bonito do vídeo, mas ganha o prêmio de mais inusitado. Porque olha a posição do corpo do Neymar, mano. Ele ativou o chute com o jogador virado para o gol adversário. Para o gol dele, né? E aí, o jogador faz o movimento para pegar na bola, ó. A impressão que deu que ele ia cruzar na área. Sei lá. Mas fez o golaço. Ô, louco. Aí girou bonito e girou bonito demais. Sonzinho. O Ronaldo sem a plaquinha aí, né? Sem a plaquinha que ele usa no rosto. Caraca, mano. É um giro bonitaço mesmo. O goleiro, coitado. O goleiro ia só chorar agora. E olha que da hora o movimento do braço dele, né? Para apoiar o corpo. É, eu acho que é o Ransdale, não é? Vamos lá. Faltinha do Mahrez. Nossa. Lucobol de novo, eu acho, hein? A batida seca que faz a bola variar. É isso mesmo. 35 metros. 117. Que batida, mano. Que batida, velho. E a bola foi muito alta, né? Foi muito alta e caiu muito. Golaço. O que foi o cara que fez? Ó, o passe foi bonito. E ele já girou batendo e pegou o goleiro. E o goleiro pulou, né? O goleiro não ficou preso no chão, não. Igual aquele goleiro do Neymar. Contra o Neymar. E como o goleiro tenta pular, mas a bola foi muito alta, ó. E a bola quica dentro e acabou-se. É, rapaziada. Vídeosão brabo. Gostei do vídeo aqui. Vários golaços realmente legais. Alguns ali meio nada a ver. Tipo do Ney, que ele estava virado de um lado. Bateu, fez o golaço. E o goleiro bugou. Mas vários gols aí bem bonitos e possivelmente poderiam acontecer na vida real. É isso. Eu gostei bastante do Cristiano Ronaldo, que ele dá um chute de costas, assim, meio que olhando a bola, ver onde ela ia e ela morreu no ângulo. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Sempre é legal fazer esse react com vocês. Eu curto bastante ver os golaços, vocês também. E assim a gente vai. Tamo junto. Não esqueça, tá? De me seguir no Instagram, muito importante, causa da votação que vai rolar. E assista o Modo Carreira hoje, que é importante. Hoje é bem importante o Modo Carreira, porque a gente vai conversar um pouco e decidir o futuro do Luquinhas, camisa 10 do Real Madrid. Fui!